Sabe o que eu tava pensando em fazer? Eu acho que eu vou fazer o kit de maquiagem caseiro da Kim. Ô mãe! Me abraça sua sombra pra fazer um kit de maquiagem! Você que não tasca na minha maquiagem, não vou te meter nenhuma borduada! E a sua base? Já falei que não! Quando você crescer, você compra a sua própria maquiagem! Oi! Cara de boy! Já cheguei no empolgações! E aí, minhas coquinhas e coquinhos! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é especial pra você, minha pequenininha, que está me assistindo e quer fazer os seus kits de maquiagem, mas você não tem maquiagem nenhuma! As maquiagens de hoje são todas feitas com comidinhas, com coisinhas fáceis, coisinhas que você tem na sua casa! Mostre esse vídeo pra sua mãe e pede ajuda dela pra fazer as maquiagens pra você! Algumas maquiagens servem pra vocês adultos usarem também e outras são mais pra crianças mesmo! São maquiagens pra você brincar e não pra você usar na rua, entendeu? E antes de ir pro vídeo, minha chuchuzinha, eu quero pedir uma coisa pra você! Vai aqui embaixo, clica em compartilhar, compartilha com a sua mãe, com as suas primas, com as suas amiguinhas do colégio, compartilha com todo mundo! Assim você me ajuda e você ajuda as suas amiguinhas também! Claro, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo do vídeo, porque aí eu sei que vocês gostam e eu faço um monte, um monte, um monte, um monte de outros vídeos só pra vocês! Comenta aqui embaixo o que vocês acham que tá faltando, o que vocês queriam que eu fizesse e se você tem alguma ideia tipo, olha, eu faço uma gambiarra assim, eu misturo isso com isso e isso e dá certo, compartilhe comigo as experiências de vocês! Combinado? Então, vamos lá! Essa dica eu já usava em mim mesma desde que eu era bem pequenininha, que é você pegar o lápis, deixar ele de molho na água e depois aplicar no rosto. É claro que tem que ser um lápis de cor não tóxico, a maioria deles não é tóxico e o lápis que eu tô usando é o da Faber-Castell, que a gente já sabe que a pigmentação é bem boa! Mas se for um lápis que não seja tão bom assim, você pode tentar colocar uma água um pouquinho mais morna e deixar ele um pouquinho mais de tempo de molho na água, que vai dar na mesma coisa! E vocês viram aí que eu pude usar como batom, como lápis de boca, como delineador e até pra desenhar no rosto o desenho que eu quis fazer! Essa é uma maneira de você fazer um gloss super fofinho usando gelatina! Então primeiro você vai escolher a gelatina seguindo a cor que você quer que fique o seu gloss A quantidade que você vai colocar de água natural é mais ou menos um pouquinho menos do que a quantidade que tem de gelatina E aí você vai colocar bem pouquinho, mas bem pouquinho de água quente Pede ajuda pra sua mamãe pra fazer essa parte, tá? Não vai mexer com a água quente sozinha! E aí você vai aplicar na boca O mais interessante é que sim, vai ficar uns pedacinhos da gelatina na sua boca Ela vai secar e vai ficar bem glossinho Mas também se você resolver tirá-la da boca, limpar a guardanapo você vai ver que a sua boca vai ter aquele efeito lip tattoo e ela vai ficar bem rosinha Sem falar que é muito gostosinho! Essa é uma dica pra você ter aquele esmalte colorido maravilhoso que a sua mãe não deixa de se fazer e de forma fácil pra quem não tem a habilidade de pintar a unha Então você vai fazer a mesma técnica do lápis de cor de molho na água Só que em vez de passar no rosto, você vai passar em cima da sua unha Passe bem! Quanto melhor você passar o lápis, melhor vai ficar o seu esmalte Não se preocupe com o que vai borrar pros lados Passe de forma que fique em toda a unha Aí você espera secar Pega uma base em color E passe em cima É importante que nessa hora vocês tomem bastante cuidado pra não borrarem Porque aonde você passar a base, você não vai conseguir limpar depois Então passe certinho na sua unha, espera secar e aí com uma escovinha de dente e água você vai tirando os excessos em volta A parte que tá coberta com base não vai sair, vai sair só a parte da tinta que estava na cutícula Assim você vai conseguir uma esmaltação bem certinha e um esmalte bem colorido sem ter que usar o esmalte da mamãe É bem fácil e não existe grandes habilidades, qualquer um pode ter a unha colorida Pras meninas que gostam daquelas maquiagens cheias de glitter, cheias de brilho Igual a da Barbie, você vai precisar de vaselina sólida A vaselina é muito barata, você compra em farmácia e a maioria das pessoas tem em casa Você vai colocar também um pouquinho de suco de uva Já que no caso eu tô usando um glitter mais usadinho E é claro, glitter É importante que se você for passar no olho, o glitter já seja glitter de maquiagem Em casa de festa tem muito disso, glitterzinhos bem baratinhos de um real, de dois reais Que são glitters pra passar na pele O glitter que você compra na papelaria, você pode até usar, mas você não pode ficar muito tempo com ele Porque dependendo da sensibilidade da sua pele, você pode acabar tendo algumas coceirinhas E eu também passei na boca, olha só como ficou maravilhoso O batom que eu tô usando embaixo é o meu lápis Essa aqui é uma outra variação do gloss de gelatina, só que dessa vez eu vou usar suco Então eu coloco um suco numa quantidade que cubra a quantidade de água que eu coloquei Pra ele ficar bem cremosinho E aí você vai mexer, 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 mexer E você vai deixar ele descansando um pouquinho Pra que as pedrinhas de açúcar se dissolvam Aí sim você vai passar na boca e ele vai ficar bem pigmentado e bem colorido É isso aí? Tchau! 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 Tchau!